Salve, salve pessoal do canal, tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal mais um vídeo aqui informativo para vocês, é por isso que a gente pede para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder o conteúdo aqui, lembrando que temos vídeos todos os dias e é claro, a gente fala sobre Umbanda, sobre a espiritualidade de uma forma geral, tá certo? Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar sobre as superdições, você sabe sobre as superdições tipo passar debaixo da escada, fazer figas, né? Vamos falar da origem dessas, de algumas superdições aqui muito conhecida por algumas pessoas, então por isso que é de extrema importância você acompanhar o canal porque aqui tem muita informação, então se inscreva, ativa as notificações e também compartilhe esse conteúdo para as pessoas que buscam entender um pouco mais sobre a espiritualidade, certo? Pessoal, para o vídeo não se alongar, vamos lá! Então, pessoal, esse texto aqui foi criado pela Carolina Canosa, tá certo? São superdições que fazem parte do nosso dia a dia Primeiramente, vamos falar aqui sobre as superdições de sorte A primeira superdição que a gente vai falar aqui é o famoso jogar sal sobre o ombro esquerdo Já ouviu falar isso? Então, é uma lenda popular, né? Entre os povos turcos, né? Para eles, todo o infortúnio seria culpa de um anjo mau, né? Que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali, né? Tentando nos prejudicar Para evitar desgraças, o segredo seria cegá-los com um pouco de sal nos ombros Olha para você ver, né? A superdição aí de jogar o sal, né? Sobre o ombro esquerdo Ó, a nossa segunda superdição é cruzar os dedos Você já viu isso? Aquelas pessoas que cruzam os dedos? Então, ó, em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso Como no Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz E pedir a proteção de Jesus Cristo, sem ser notado Pouco a pouco, né? O sentido religioso se perdeu E o gesto passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte Olha para vocês ver, vocês sabiam disso? Quando cruza os dedos é a referência à cruz, né? Olha para vocês ver, sabia disso? Agora, a nossa terceira superdição é a ferradura É isso mesmo, ferradura Diz a lenda que São Dústam, né? Que era ferreiro e viveu no século X Teria recebido certo dia um cliente solicitando uma ferradura para si próprio Em vez de uma ferradura para um cavalo, né? Ao tirar as medidas do homem, Dústam percebeu que o pé dele era rachado E tinha só dois dedos, era o diabo em pessoa Para dar-lhe uma lição, o ferreiro, né? Prensou os pregos bem no meio do pé do tinhoso Causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima De maneira que a boa sorte não caia Olha para vocês verem, pessoal Isso é uma lenda sobre a ferradura Você sabia sobre isso? Olha para vocês verem Agora, a quarta lenda A quarta superdição, no caso, é o olho turco Ou então, o famoso olho grego Então, ó Essa proteção contra o mal-olhado, para quem não sabe Foi usada por diferentes povos ao longo da história Mas começou no Mediterrâneo A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar Só com a força de um olhar invejoso Uma rocha que até então não havia sido rompida nem por mil homens justos Se seu olho turco aparecer rachado Significa que ele cumpriu a função de te proteger de algo E, portanto, deve ser jogado fora Já viu? Olha para você ver, né? A história dessa superdição nem eu sabia Agora, a quinta superdição Que é o trevo de quatro folhas De acordo com uma lenda cristã Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden Ele trouxe consigo um desses trevos Por ser um pedaço do paraíso Ele é um símbolo positivo E que traz sorte para quem o encontra Para druidas, sacerdotes celtas Quem tivesse um trevo de quatro folhas Poderia enxergar os demônios E, assim, escapar deles Já São Patrício usava um trevo Para explicar a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Alguns fiéis passaram a ver A eventual quarta folha Como mais um elemento Ou seja, a graça de Deus Está aí Sobre o trevo de quatro folhas Sexta superdição Muito conhecida também É o famoso pé de coelho O pé de coelho vem de uma religião Chamada Rodol Criada pelos negros americanos Um de seus amuletos mágicos É justamente o pé de coelho Mas não qualquer um Somente o pé esquerdo De um coelho morto Com um tiro Ou em um cemitério Serviria Se a morte dele Ocorrer em cima de uma tumba Em noite de lua cheia Ou sexta-feira Treze Melhor ainda Olha para você ver Sabia dessa superdição? Depois a gente tem A superdição da figa Sétima superdição A figa A figa, para quem não sabe Era um amuleto comum Na Grécia E na Roma Antiga Principalmente entre as mulheres Por ser considerado Um símbolo de fertilidade O polegar entre os dedos Representam o órgão masculino Penetrando no feminino Com o tempo O símbolo perdeu A conotação sexual Olha para você ver Nem eu sabia dessa Agora Vamos aqui para algumas Superdições de azar Oitava superdição Algumas superdições de azar No caso O derrubar sal Antes da existência Das geladeiras Para quem não sabe A única maneira De preservar alimentos Perecíveis Era colocando sal Porém A falta de tecnologia Tornava a extração Dos grãos Muito cara E desperdiçá-los Significava prejuízo Com certeza Isso é fato Para aumentar O cuidado das pessoas Passou-se a dizer Que derrubar sal Dava azar O mito O mito se reforçou Graças ao pintor Leonardo da Vinci Que retratou Um saleiro Caindo em frente A Judas No quadro A última ceia Olha para vocês Vê viu pessoal O derrubar sal Veio disso tudo Você sabia disso? Nona superdição Passar debaixo Da escada É Passar Sob a Escada Ó Esteja apoiada Em uma parede Ou aberta A escada Acaba formando Um triângulo Um dos símbolos Da Santíssima Trindade Passar pelo centro dele Então representaria Uma ameaça Ao equilíbrio Entre o Pai Filho E Espírito Santo E Consequentemente Um pecado Por isso Virou sinônimo De má sorte Não é apenas A igreja católica Que dá uma interpretação Peculiar Ao triângulo Os antigos egípcios Diziam Que ele é o símbolo Da vida Então Só porque a triângulo A escada faz um triângulo Acabou Sendo aí Uma Superdição De má sorte Passar embaixo Olha pra vocês verem Agora a décima superdição Deixar o chinelo Virado Causa A morte Da mãe Essa Praticamente Todo mundo conhece Pessoal Essa história Ela está relacionada A moda Dos chinelos No Brasil Nos anos 60 Ó Como muitas casas Ainda não tinham Acabamento no chão Os calçados Ficavam mais sujos Se estivessem Com a sola Para cima Daí Essa falsa maldição Que tinha como objetivo Fazer os filhos Não largarem Os calçados De qualquer jeito Entenderam pessoal? Ou seja As casas Não tinham ali O acabamento Devido E muitas crianças Acabavam deixando O chinelo Virado E com isso O chinelo Sujava facilmente Então começou a ser criado Essa superstição Ó Se deixar o chinelo Virado Você vai provocar A morte da sua mãe Olha pra vocês Verem Agora Décima primeira Ou seja A décima primeira Maldição Superdição Que é Catopitromancia Que é a adivinhação Por meio de reflexos Na água Era muito popular Na antiguidade Porém Se o recipiente Caísse E quebrasse O curioso Teria maus bocados Pela frente Os romanos Diziam que dava Sete anos de azar Porque Segundo uma teoria Da época O corpo de um homem Se renovava Completamente Ao longo de sete anos Ou seja A catopitromancia É a adivinhação Por meio de reflexos Na água E consequentemente Um espelho Então por isso Quando quebrava ali O reflexo Enfim Qualquer coisa do tipo Era considerado azar Então a quebra de espelho Essa superstição Veio disso Depois a nossa Décima segunda Superdição É o noivo Virar noiva Com o vestido Antes do casamento Quem casou Ou quem pretende casar Já ouviu falar isso Isso é fato Então Durante boa parte Da nossa história O casamento Foi uma Relação comercial Por receio De que o noivo Não gostasse Da futura esposa E desistisse A família da menina A escondia Até a hora Da cerimônia Sob a desculpa De que vê-la Antes Trairia azar Ou seja O medo Do esposo Desistir Então eles colocaram Essa superstição Você sabia disso? Agora outra superstição É a famosa Superdição Do gato preto Que é a nossa Décima terceira Superdição Na idade média Eles foram associados Às bruxas Devido aos seus hábitos Noturnos O Papa Inocêncio VIII Chegou a incluir Os felinos Dessa cor Na lista Dos perseguidos Pela igreja católica Para piorar Pessoal Em 1561 O autor inglês William Baldwin Escreveu Um trabalho Sátírico Chamado Beware No qual Os gatos pretos Eram Na verdade Bruxas disfarçadas Que tinham nove vidas Ajudando A espalhar Ainda mais A lenda Devido às superdições Gatos pretos São menos adotados De abrigos Há até estudos Comprovando isso Não entre nessa Os bichanos De pelagem negra Tem tanto potencial Quanto ser seu bichinho De estimação Quanto qualquer outro Na hora de adotar Né Abrir o guarda-chuva Dentro de casa Já ouviu falar isso Que não pode É algo ruim Então Os guarda-chuvas Só se tornaram Um item usado Em larga escala Na Inglaterra Da era vitoriana Século XVIII Essas primeiras sombrinhas Tinha um mecanismo Feito de metal Que podia causar Ferimentos sérios Se atingisse alguém Para evitar acidentes As pessoas passaram A falar em azar Para quem abrisse Guarda-chuvas Em ambientes fechados Viu pessoal Era só para evitar Ali um Um acidente Para o guarda-chuva Não machucar ninguém Por isso Que criou essa superstição De abrir o guarda-chuva Dentro de casa Depois Décima quinta superstição A gente tem Orelhas queimadas Indicam que alguém Está falando mal De você Já viu falar Dessa superstição Nossa Minha orelha está queimando Então deve ter alguém Falando de mim Já viu essa Então O mito ganhou força Na idade média Pois achava-se Que a pessoa Estava sendo vítima De um feitiço A recomendação Seria lamber A ponta dos dedos E pressioná-la Na bochecha Falando o nome Dos suspeitos Ela esfriaria Na hora Em que se mencionasse O culpado Viu a origem dela Aí Depois Temos A Famosa Supertição Do número 13 É isso mesmo Então vamos lá Para um pouquinho Da origem Do número 13 Ó Revoltada Por ter perdido Espaço Para o cristianismo A deusa nórdica Atrapaça Malicioso Ele Induziu O deus Cego Roder A atirar Uma flecha No próprio irmão Balder Na pérsia antiga Acreditava-se Que existiam Doze constelações E cada uma delas Regeria o mundo Por um milênio No décimo terceiro milênio O caos Reinaria Pois não haveria Uma constelação Dominante E na última ceia Jesus Cristo Convidou seus Doze apóstolos Para jantar Totalizando Treze pessoas Além disso Jesus foi crucificado Justamente Em uma sexta-feira Tá aí um pouquinho Sobre mito Do número 13 Mas é isso pessoal Temos aí Falamos aí Sobre Dezesseis Supertições E suas origens É Olha pra vocês ver Deixa aí nos comentários Pessoal Você conhecia Uma dessas Supertições E se você conhecia Pelo menos A origem De uma delas Eu realmente Me surpreendi Com algumas aqui Mas é isso Né pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Peço a você Que compartilhe É claro É muita informação É um vídeo Muito curioso Peço que compartilhe Esse conteúdo Mais uma vez Se inscrevam no canal Pois temos vídeos diários Certo? Pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Até o nosso próximo vídeo E axé a todos E aí E aí E aí E aí Obrigado.